Fala galera aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um dia que Deus nos proporciona agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por a dádiva da vida, agradecer a cada um de vocês, mais um dia aqui trazendo o meu cotidiano aqui para vocês, para quem não me conhece me chamo Manuel Mano, para quem me conhece também me chamo Manuel Mano, beleza? Então vamos para a roça, então eu aqui e Simba, né Simba? Então vamos aí, mais um dia de trabalho, um dia de luta, que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? E como diz o ditado aí, vamos para cima, não tenho trazido conteúdo aqui, quer dizer não tenho trazido não, me corrigir, tenho trazido pouco, né? Eu sempre venho falar dessa fase, né? Porque a vida da gente são fases, né? Fases boas, fases ruins, fases maravilhosas, fases que, enfim, são fases, porque a vida da gente é, né? Tem um início, como eu vi um recente aí na internet, que é igual uma corda, né? Tem um início e tem um final da corda, e esse processo é o que vamos, achamos, às vezes a corda vai sacudir, vai balançar, mas o importante é não acharmos, porque muitas vezes o que acontece, né? É, achamos que minha vida acabou, que, né? Acha que tá no final da corda, mas às vezes não tá no final da corda, né? Às vezes foi momentos que tá passando e que você acha que tá no final da corda, mas não dá, não tá nem no meio ainda, né? Então aí depois vai passar essas turbulências e aí você só não pode se precipitar, achar que tá no final da corda, né? Ou onde muitos fazem isso e acabar, né? Acabar com sua vida, com sua carreira, enfim, porque acha que já tá no final mesmo, né? Ah, já tá no final da corda, então vamos antecipar. Não, só não pode isso. Tem que... como é que diz? Tem que sempre chamar por Deus e porque Deus sabe muito outras coisas. Então não é porque tá passando por momentos ruins, turbulências, que já tá no final da corda, não. Muita calma nessa hora. Então essa... Me chamou muita atenção essa... Esse exemplo, né? Porque acho que é fantástico. E foi até uma pessoa que tava humorista, não lembro agora o nome dele. Tava passando por... Teve problemas, né? Teve câncer, teve... E aí dando esse relato. E... Uma lição de vida, na verdade. E é... É... A vida é um sopro, é um sopro. Só que assim... Quem assopra a chama, ele sabe a hora certa de assoprar. Não é você... Porque é um sopro, vai derrubar a vela, né? Pra apagar por si só. Não, tem que esperar o... O dono... Da... Da vela, que... Comanda você, que... Lig... Ligua todos os dias. Tem que esperar ele... Apagar a vela. Beleza? Então foi isso o vídeo de hoje. Só queria dizer isso pra vocês. Desejar... Desejar um... Um excelente dia. Né? Tá vindo um final de semana aí. Um excelente final de semana. Que aí a próxima semana comece... Com tudo. Tudo de bom. Pra cada um de vocês. Beleza? Entrando aqui. O nome da roça. É... O celular tá assim apontando. Mas é... Eu coloquei assim mesmo pra... Pegar mais essa vegetação. Essa área. Beleza? Então... Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um de nós. Que traga paz. Alegrias. Felicidades. E... Tudo de melhor nas nossas vidas. Beleza? Então... Só pedir aí. Se você acha que... É... Mereço. Se não é inscrito. Se inscrever no canal aí. Deixa seu like. Muito importante. Só se inscrever. Ativa o sino das notificações. Pra todo o conteúdo que a gente postar aqui. Você é o primeiro notificado. Beleza? Então... Vamos... Que vamos. Vamos com tudo. Em breve... Estarei... Organizando pra trazer... Conteúdo com mais frequência aqui pra vocês. Tá certo? Conteúdo bom. De qualidade. Valeu. Tchau, tchau. E até a próxima.